Gente, tudo bom? Mais uma resenha de produto, tá? É um produto nacional que eu tô adorando, tá? Adorei, assim. Novidade? Sim! Eu vou considerar novidade, tá? Essa semana é bom porque a gente conversa um pouco sobre umas coisas. Andou circulando no WhatsApp de muita gente um vale-brinde do Boticário de R$150,00, tá? Gente, isso é fake, tá? Dentro desse... Se vocês abrirem, começarem a conectar, vocês vão ser direcionados pra um site falso. E o que é isso? Isso é gente querendo dar golpe na internet, querendo roubar os dados do telefone de vocês do computador. Então, quando virem esse vale-presente do Boticário, é fria, é furada. Querem instalar malware, querem instalar cavalo de Troia, que são programas pra roubar os dados. Às vezes até formatam o telefone, vocês perdem a memória do telefone, perdem tudo que tem dentro. Então, pessoas queridas, cuidado que isso é fake. Em compensação, tem uma outra coisa circulando por aí, que é o tal do vale-lápis de olho do Boticário, tá? E esse não é fake. O meu tá aqui, tá? Fui na loja do Boticário, me inscrevi. É um porre pra se inscrever, é dificílimo. O site caiu várias vezes. Eu xinguei o Boticário. Mas depois me mandaram... Eu tinha começado a me inscrever, não terminei, uma confusão. Aí lá pelas tantas eu tentei conseguir... Aí eles me deram um horário. Volta em tal hora, tá? Que a tua vaga tá garantida. Eles rastreiam o IP do teu computador, né? Ou do teu telefone. Que é o número de identificação, a identidade do aparelho de vocês. E o que eu fiz? Um horário programado, eu entrei de novo, tava lá a minha vaga, me inscrevi rapidinho, coisa de cinco minutos, um cadastrinho básico. E aí tu manda escolher a loja, onde tu vai retirar. E eu indo desconfiando, né? Peguei o protocolo, os documentos, e fui na loja, tava lá meu lápis. Bom, eles te dão um lápis de olho, da Make B, tá? Que é uma linha ótima. É o lápis de olho, a prova d'água. O que eu tenho a dizer dele? Ele é bom, ele é ótimo. No sentido de ser a prova d'água, sim, ele é muito resistente à água. Ele realmente é, para os olhos mais secos, vai funcionar a perfeição, tá? Ele realmente segura a água mesmo, né? A pigmentação dele não é muito forte, tem que passar mais de uma vez, tá? Eu vou passar aqui na mãozinha, pra vocês verem aqui, quer ver? Aqui, não é lá esses mundos, ó. Até fica, mas se vocês querem um traço mais forte, um delineado mais forte, tem que carcar um pouquinho mais. Mas ele é bem sequinho, tá? Ele já vem com uma ponta bem anatômica, o que eu achei muito bom, e é retrátil, aquela coisa mil e treze. Pra quem conhece, não vai ter muita novidade. Mas só pra dizer que a promoção é, e cheguei na loja, não tinha caô, não tinha nada. Não tinha que pagar nada, não tinha que fazer nada, era pegar o lápis e tchau, beijo. O lápis é de graçado, não paga nada, não gasta nada. Legal que o Botica fez essa promoção, mas é um baita marketing, porque daí eu cheguei na loja, e quando eu fui pegar meu lápis, uma vendedora, claro, elas vêm te atender, são muito atenciosas, muito queridas, grande do Botica. Beijo pra todas, tá? Porque vocês são ótimas, em todas as lojas do Boticário, eu encontro boas vendedoras, eu tenho sorte. Tem gente que reclama, mas eu sempre dou sorte. E aí, a menina disse assim, olha, a linha Make B tá toda com 30% de desconto, eu puxo a vida, que bacana e tal, mas não vou levar nada. Aí, eu tô olhando na gôndola da Make B, nenhuma coisa me chama atenção. Meus hidratantes pra área dos olhos estão no fim, e aí tinha esse aqui. Eu vou confessar pra vocês, tá? De repente, eu tô sendo meio tonga da milonga do cabulete, que não sabia. Mas assim, eu não sabia, a Make B com linha de tratamento, aí eu perguntei pra vendedora, ela disse, é meio, é nova essa linha. Bom, vou considerar como novidade, tá, gente? Pra quem já viu e já conhece há mais tempo, me perdoe, mas eu considero como nova. Tem outros produtos de hidratação, de esfoliação, de tonificação, tudo da linha Make B, tá? Vem dentro daquela coisa, aquele totem, onde tá a maquiagem do ladinho, dentro do próprio totem, a linha de tratamento. Aí, eu comprei o creme pra área dos olhos, tá? Gente, o negócio é fantástico. Ele é maravilhoso. Pode ser usado, pra começo de conversa, de manhã, de tarde e de noite, tá? Por baixo da maquiagem, por quê? Já vou demonstrar pra vocês. Ele vem com essa bolinha de metal, que pra quem não sabe, é excelente quando vem com essas bolinhas, por quê? Essas bolinhas são geladas, elas fazem elas ao mesmo tempo que espalham o creme, e elas massageiam, e elas contraem os vazinhos, que dão um efeito arrocheado, tá? Então, é muito bom. Esse creme é indicado pra redução de olheiras e bolsas, tá? Embaixo dos olhos. Ele funciona assim, tu abre, gira aqui, pra liberar, aí tu dá uma apertadinha, o produto já libera aqui em cima, vocês vão, ó, aí tu passa, vou passar na mão, pra vocês verem aqui, Ih, foi demais. Não tem problema. A gente aproveita depois. Espreme em mais do que devia. Enfim, depois tu gira de volta, e coloca a tampa de encaixar, tá? Gente, ele é rapidamente absorvido pela pele, olha aqui. Rapidamente absorvido pela pele. A pele absorve, outra coisa, ele é transparente, não tem cor alguma, até achei que era item de maquiagem, é meio jeca, né? Eu disse, ah, vai que é meio que um corretivo, uma maquiagem, tem cor. Não, quando eu cheguei em casa, eu testei, o cheirinho é muito gostoso, um cheirinho de flor, bem delicado, né? Aproveitando o lápis da Make B, olha aqui, ó, olha aqui, gente, passando o dedo, não sai, não sai. Vamos olhar, vamos ver o que acontece, ó, não sai, ó, ele realmente aprova dava o lápis da Make B, tá? Funciona bem. Quanto ao creme, olha aqui, ó, tá quase seco. A pele absorve com uma velocidade incrível, ó, passa agora, não tem mais nada, ó, tem mais nada, a pele absorveu. O efeito dele é imediato, ele já dá um alívio, não dá efeito puxa-estica nem nada, é uma aguinha, e rapidamente tu toca, tu não sente mais o creme. Não é que nem os cremes, normalmente hidratantes pra área dos olhos, ele fica horas pegando, pegajoso, molhado, úmido, não sei o que. Não, esse é rapidamente absorvido, a pele fica sequinha, e tu nota o efeito na hora. Ele dá um alívio no inchaço, e reduz, o, 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 e reduz a, o, as manchas, né, a olheira propriamente dita. Que que teste que eu fiz? Eu fiquei dois, eu tava usando regularmente, ok, tava ótimo, tava dando uma baita melhorada nas olheiras. Fiquei dois dias sem usar, voltou. Voltou tudo. Então, gente, na verdade ele é um hidratante, ele vai ajudar a longo prazo, como eu sempre digo, hidratantes em geral, é um investimento a longo prazo. Tu vai sentir o efeito daqui a 20 anos, né, tu vai ver, tu vai agradecer por ter feito, porque aí ele retardou. mas não é assim milagre, nunca mais vou ter olheira. Não, tem que usar, tem que usar. Só que, gente, ele é super barato. Eu achei ele muito barato. Com os 30% de desconto, eu paguei na faixa de 30 reais. Muito barato. E a embalagem é grande, ele rende muito. Pena que eu desperdicei aqui, né, mas tudo bem, a mão vai ficar bem hidratada. Mas, gente, ele é mara, 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 mara. Ele é maravilhoso, tá recomendadíssimo. Outra coisa, eu tô usando ele por baixo do make de manhã. Eu passo ele, eu passo antes de dormir, né? Aí de manhã, antes do make, eu passo, porque ele seca muito rápido. Pronto, a pele tá hidratada, já tá esticadinha, já tá bonitinha, já tá com, reduziu as olheiras, pum, make em cima. E o que precisa de corretivo, depois eu ponho, né? Hoje eu não passei ele, tá? Hoje eu não passei ele. Hoje eu tinha passado um outro hidratante, mas uma outra hora eu testo ele pra vocês. Mas, gente, pra quem quiser adquirir, pode se jogar, tá aprovadíssimo. E aproveitando que, além da promoção do lápis, a linha Make B tá com 30% de desconto. Né? Não sei até quando vai. Toda a linha. Toda. Porque eu perguntei pra ela, é só a maquiagem, se não os cosméticos também, as linhas de tratamento também. Eles estão com uma linha grande de tratamento, pretendo voltar pra adquirir outros produtos, com desconto ou não, porque se porem que nem esse hidratante, tá valendo. Tá aprovadíssimo, tá? A Boutique tá de parabéns pelo lançamento. Especialmente pelo fato dele ser sequinho e não ficar gosmento, nem peguento, nem pegajoso, nem nada. Ele é rapidamente absorvido, é uma aguinha e cheirosinho. Ai, cheirinho é uma delícia. É muito gostoso. Então, gente, vamos lá. Ah, esses escreveram em roxo, aí ajuda muito, né? Creme Redutor de Bolsas e Olheiras da Make B. Creme Redutor de Bolsas e Olheiras. Tá escrito aqui assim, ó, em roxinho, tá? Do Boticário. Gente, se joguem, é muito bom. É muito bom e vocês vão ter uma sensação maravilhosa embaixo dos olhos. Outra coisa, eu testei aqui nessa pálpebra também, na pálpebra superior deu uma melhorada, uma sensação fresquinha e não me ardeu, não me incomodou nada. Então tá provadíssimo pra minha novidade, porque eu não conhecia, né? E aproveitem também a promoção do lápis, né? Se vocês receberem, a do lápis é verdadeira, tá? A do lápis não é fake. Fake é a do vale presente de 150 reais. Aquilo é fria. Não cliquem, não sigam, deletem na hora. Tá, gente? Então tá aqui a dica de hoje. Um grande beijo e até a próxima.